Torcedores do Botafogo. Por favor, deixem seu like neste vídeo e mostrem seu apoio ao nosso canal. Seu like é fundamental para divulgar o trabalho e alcançar mais torcedores. Clique no botão de inscreva-se e faça parte da nossa comunidade. Obrigado pelo apoio. Saudações salvinegras. Apesar da triste eliminação nas oitavas de final, o Fogão continua dominando o Campeonato Brasileiro e luta bravamente na Sul-Americana. O Botafogo revolucionou suas táticas de contratação. Antes, só o dinheiro atrai os jogadores, mas agora tudo mudou. O projeto decolou e se tornou uma arma poderosa. Com um centro de treinamento top e um time fortíssimo, o Glorioso quer brigar por títulos. E tem mais. O clube é uma porta de entrada para a Europa, o sonho dos jovens jogadores. Matias Rojas sentiu na pele essa mudança. O Botafogo fez uma oferta, mas foi recusado e saiu das negociações. Em outros tempos, John Testor faria loucuras financeiras. A torcida ainda quer uma estrela para o time, mas não sabemos quando isso será possível. O Botafogo não é mais o mesmo. Nas primeiras janelas de transferências, John Testor era o rei do dinheiro e pagava fortunas. Na segunda janela, os salários continuaram nas alturas. Agora, a situação é outra. O alvinegro tem muito mais a oferecer do que dinheiro. Se o jogador curtir o projeto, pode rolar um esforço, caso contrário. O caso Matias Rojas é emblemático. O jogador paraguaio sempre esperava por algo melhor do que o Botafogo oferecia, o que gerou uma crise em general severiano. Sem pensar duas vezes, o Glorioso abandonou as causas. Ainda mais com o Corinthians entrando na jogada, oferecendo valores consideravelmente mais altos, até além do que os cariocas acham justo. De acordo com o Informa Fogo, o Botafogo continua interessado em João Pedro. O clube fez uma nova consulta para discutir os valores, buscando concretizar essa contratação incrível. Esse atleta de 30 anos é um centroavante do Alvada e já tinha sido observado pelo clube carioca no passado. Agora ele está novamente chamando a atenção da equipe. Com o nosso artilheiro principal em ótima forma, o Botafogo pretende trazer um jogador para competir com o incrível Tiquinho Soares, mantendo a competitividade e alto desempenho. João Pedro na última temporada disputou 30 jogos, marcou 18 gols e fez 3 assistências, acumulando 2.382 minutos em campo. É simplesmente incrível! Fala aí galera! Bora se inscrever e dar aquele like maneiro para fortalecer o canal! Valeu demais pelo apoio! Vocês são top!